Olá a todos! No vídeo de hoje vou-vos falar sobre os meus favoritos do mês de Agosto. O mês de Agosto foi provavelmente o mês, até agora, mais verão que eu vivi, tipo, tanto em termos de ter férias e de descansar, tanto como ir à praia e assim. Eu acho que tenho favoritos muito interessantes para este mês, por isso vamos lá começar. Eu acho que no mês passado andei muito numa onda de look iluminado, então descobri assim dois grandes favoritos de iluminadores que eu acho que... são ao de cena e eu quero muito partilhar com vocês. E o primeiro é este aqui, da W7. Eu já mostrei acho que num vídeo este iluminador, ele é o Glow Comotion Shimmer Highlighter. Este iluminador custa tipo 2€, eu não sei se é 1,99 ou 2,99, mas não passa dos 2, 3€. É o iluminador mais barato que eu tenho e sinceramente se eu for avaliar a relação à qualidade de preço, ele é o melhor da minha coleção na artilhagem. Ele é muito bom mesmo para o preço, só o packaging é top. Por exemplo, eu adoro os produtos da Wet n Wild e acho que têm imensa qualidade, mas em termos de packaging eles falham muito, sinceramente. Tipo, não tem mal porque uma pessoa ultrapassa, já que o preço é tão baixo que uma pessoa nem se importa, é diferente, não é? Mas eu nem sei como é que a W7 consegue, porque o packaging não é nada tipo bulky. Ele é bastante firme e até faz o clique e é fácil de abrir e tem grande espelho. A sério, eu acho isto surpreendente. E depois em termos de iluminador, ele é mesmo top. Eu adoro esta fórmula. Tem uma boa pigmentação quando uma pessoa passa o dedo e ele reflete imenso e tem sido mesmo um must go. Eu gosto especialmente deste iluminador não só por ele ser intenso e ao mesmo tempo fundir-se bem na pele, mas também pelo tom dele. Ele tem um tom bastante neutro, o que ainda combina melhor com o botão de pele. Eu acho que em geral com todos os tons de pele. O que me faz um bocadinho de comichão às vezes em alguns iluminadores é mesmo isso, é ou serem demasiado dourados ou serem demasiado cor de rosa e este aqui não. Se vocês andam à procura de um iluminador bom e barato, eu não poderia recomendar mais este. Eu comprei na Maquilalia, mas acho que também se vende na Primor. Vamos então passar para o próximo iluminador que me surpreendeu imenso porque eu inicialmente não gostei deste produto. Ele é da Maybelline e é o Master Strobing Stick by Face Studio, Iluminating, Highlighter. Eu inicialmente quando o experimentei eu não fico muito surpreendida, sinceramente não me agradou muito, mas eu sinto que também não sabia utilizá-lo da melhor maneira. E o que eu tenho adorado fazer neste último mês, mas adorado mesmo, porque eu acho que dá um ar mais saudável, então para o verão eu acho que vai super sentido uma pessoa estar glowy. Então o que eu costumo fazer é, depois de aplicar o meu creme hidratante do rosto, aplico nos pontos altos do meu rosto, aplico aqui em cima, aqui no nariz, aqui e depois espalho com os dedos. Eu acho que é da maneira mais fácil de fazer, acho que resulta muito bem e acaba por se fundir na pele e dá um ar super natural e super glowy. Por ser um produto em creme ainda acaba por ser mais natural e é por isso que eu gosto tanto de fazer antes de aplicar o resto da minha maquilhagem. É sempre o primeiro passo, eu tenho feito isto sempre, ultimamente quando maquilho e assim que eu aplico a base fica também com um ar mais doido e mais iluminado e assim eu acho que combina super bem e tenho adorado este look. Eu acho que ele custa tipo, eu não tenho certeza, mas 7, 8€ à volta disso. Acho que não passa no máximo 10€, mas acho que não. E tem assim esta quantidade de produto e eu tenho adorado usá-lo. Eu acho que ele funciona super bem, principalmente quando uma pessoa que era uma maquinagem natural, eu já cheguei a pôr simplesmente isto na cara. Agora vamos passar para um corretor e este aqui é da Makeup Revolution e é o Conceal and Define. Este corretor já deu muito o que falar aqui na comunidade de beleza aqui do YouTube e em todo lado sinceramente eu falo-se muito que é tipo uma comparação com o Tarte Shape. Eu não tenho esse porque senão posso comparar, mas tenho-vos a dizer que adoro. Principalmente o aplicador, ele é bastante gordinho e não sei, há alguma coisa nele que eu acho super agradável de passar abaixo das olheiras e a textura dele é ótima. Eu tenho umas olheiras horrorosas, por isso confia em mim quando digo costume corretor porque as minhas olheiras são péssimas e eu gosto imenso dele. Eu acho que ele tem uma textura crumosa, funde-se super bem na pele e dá uma cobertura muito fixe. E não sei, eu acho que ele é mesmo um dos meus melhores corretores neste momento. Eu era louca pelo da Catrice, mas sinceramente agora estou um pouco dividida entre os dois. Eu acho que ele é tipo R$4,99, R$5,99, qual ia fazer por aí? E eu mandei o vídeo da Maquilália e não sei se vende na Welles porque por vezes a Welles não tem muitas coisas da Makeup Revolution, mas se vocês não estiverem habituadas a fazer compras online ou simplesmente não gostarem, vão lá, o meu é na cor C6, se alguém quiser essa referência. Eu adoro, eu também me apaixonada e o packaging é super G, tipo, adoro. O próximo favorito é o batom que eu estou a utilizar nos meus lábios neste momento e foi sinceramente, praticamente, o único batom que eu utilizei durante este mês inteiro. Sempre que eu me maquilhava, eu colocava este batom por ser tão prático e por ter uma cor tão perfeita, pelo menos a meu ver é perfeita. Ele é da Makeup Revolution e é em colaboração com a Self e é na cor Syrup e ele é tipo o nude perfeito, eu gosto imenso deste tom nude. Eu tenho, tipo, imensos batons com esta cor na minha coleção, se for a ver. Mas não sei, há qualquer coisa nele que o torna super especial, eu acho muito bonito também. Ele custa R$4,99 se não me engano e o acabamento dele é tipo acetinado, ele não é matte, mas também não é tipo cremoso, é sim uma mistura entre os dois. Eu adoro esse tipo de acabamento, eu adoro acabamentos acetinados porque eu sinto que torna os lábios, tipo, mais trussi. Ultimamente eu andava a batons assim com um lado um bocadinho mais cremoso e sem dúvida que foi um grande favorito. Ele é super prático, eu punho-o sempre na minha mala e ia aplicando-o e por ser assim também o acabamento torna-se muito mais fácil de aplicar e de ficar perfeito, por isso ele é um must na coleção de toda a gente, eu adoro. Ultimamente eu ando obcecada por blushes mais que o normal e eu ando mesmo a adorar aplicar blushes e bastante, tipo, eu já andava numa onda de blushes, mas de uma maneira muito mais suave e assim. E ultimamente não, eu gosto de pôr imenso blush nas minhas fechechas. E este aqui é da Essence e é o Setting Touch Blush. Eu já mencionei este blush aqui no canal e de certeza que vocês já estão fartos de ouvir porque ele é mesmo muito bom. Ele é na cor 20, Setting Love. E assim como o meu próprio nome diz, o acabamento dele é acetinado e é mesmo das minhas fórmulas favoritas do blush. Eu acho que eu sinto super bem nas vossas fechechas e que se fundo com o resto dos produtos e acho que eu sinto também bem na pele. Eu acho que ele funciona mesmo super bem e pelo preço, a sério, não há melhor. Agora para acabar aqui a secção de maquilhagem, tenho este corrector para vos falar que é da Freedom e é o Pro HD Longwear. E ele é na cor White. Basicamente isto é um corrector branco. Basicamente ele serve para aclarar os vossos tons de corrector. Eu os cheguei a utilizar com base também e até correu bem. Mas especialmente o corrector também, isto é uma quantidade pequena. E eu fiquei muito contente porque a minha irmã foi a Londres em Julho e ela ofereceu-me um corrector da Collection que eu queria imenso porque hoje a gente fala bem daquele corrector e não tinha maneira de comprar aqui. Então ela comprou para mim, mas o tom era demasiado escuro. E então com isto já consegui utilizá-lo e o mesmo acontece com outros corretores da minha coleção que o tom é demasiado escuro para mim. Então este produto tornou-se super prático nesse sentido e dá imenso jeito, principalmente para quem compra maquilhagem online porque muitas vezes acontece nós não termos a certeza do tom e isto foi mesmo um salvador porque ninguém quer desperdiçar produtos. E ao menos este corrector foi uma maneira de eu conseguir utilizar outros corretores da minha coleção e fico a mesma contente e ele resulta muito bem. Não achei que ele tivesse estragado ou influenciado a fórmula dos outros por isso um grande tanto da para este corrector que ele é mesmo fixe. Agora vamos passar para uma secção tipo entretenimento e a primeira coisa que eu tenho para vos mostrar é este livro aqui que é um livro para colorir. Ele chama-se A Arte do Mindfulness Inspire-se com a Arte de Terapia. E a sério, este livro foi muito fixe e muito útil principalmente quando eu fui de férias e sempre que eu vou para a praia. Eu sou aquela pessoa que não adoro ir à praia e a minha mãe é obcecada com praia. Então ela está nos tempos a chatear para ir para a praia e eu juro-vos, o tempo passa muito rápido com isto. E ainda bem porque normalmente é isso que me saturei quando eu não posso ir para o mar e estou lá na toalha tipo, se eu fazer nada é uma seca eu também não gosto de estar no telemóvel porque aquece e uma pessoa está com calor também não quer estar a pôr areia no meu telemóvel então eu nunca tinha nada para fazer e era sempre uma seca sem ser a apanhar conchas que às vezes não há conchas. Então este ano eu levei este meu livro e levei-o imensas vezes para a praia. E isto acaba por ser um bocado vicente quando uma pessoa começa depois também não quer parar. Eu já vos falei num blog mas eu adoro este livro em especial pela variedade dos tipos de desenho porque eu sinto que há alguns que é simplesmente mandalas ou que é simplesmente tipo um tema e são muito parecidos. Não tem nada de mal mas às vezes acaba por se saturar um pouco e este não, este tanto tem mandalas como tem pássaros como tem frutas como tem comida tipo desenhos bem diferentes uns dos outros uns com traços mais grossos outros mais finos e eu adoro eu recomendo este livro a toda a gente ele é da nascente e agora por fim tenho um programa de televisão para vos falar e isto é um bocado surpreendente porque eu não sou nada de ver televisão e em geral quando eu vejo televisão é sempre com a minha mãe e com a minha irmã e é mesmo esse o caso durante este último mês andámos a adorar ver Masterchef profissional do Brasil atenção que eu em geral não adoro ver Masterchef não sei porquê mas causa um tipo de stress e em geral não acho assim tão fixe de ver não adoro opá, depende do país e assim em questão e depende do jurado e assim porque varia muito de país para país mas o do Brasil em especial eu gosto muito e até me surpreendeu a gostar tanto eu costumo ver nas 5 mulheres e durante a semana dá por volta das 10h30 a 11h até à meia-noite nós temos visto sempre não sei, agora começámos a ver e ter se tornado mesmo nos nossos programas favoritos de ver eu acho que este em especial é muito descontraído claro que tem a parte do stress e das provas e dos minutos e da pressão mas eles são tipo muito comunicativos em geral e é isso que eu gosto tanto e também são muito à vontade eles falam muito uns com os outros falam-se muito e é isso que eu gosto tanto em especial neste Masterchef é que há muita comunicação muita interajuda entre os concorrentes eu gosto do ambiente e assim em geral do programa não sei, eu acho que está muito fixe e uma pessoa sempre aprende qualquer coisinha da cozinha e é agradável uma pessoa fica com fome isso é o pior cena, é que é à noite e uma pessoa fica com gula porque vê programas de cozinha é sempre comida aí à mine, em geral pelo menos e então dá um bocado de gula mas tirando isso é muito fixe de ver eu recomendo-se caso vocês não tenham nada para fazer assim lá para a noitinha e estão com a vossa mãe ou assim, ou com a vossa família acho que é um bom programa para ver em família ainda por cima, como é o profissional basicamente todos os concorrentes são tipo chefes então eles já têm imensa experiência e knowledge e assim, então eu gosto imenso e pronto, estes foram os meus favoritos do mês de Agosto espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este vídeo e de ficar a par assim dos meus favoritos e pronto, se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e também de subscrever ao canal e eu vejo-vos no próximo vídeo tchau!